A CIDADE NO BRASIL 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 Claro, senhor. O capitão Mendoza ficará feliz em pagar-nos. Temos mercadorias à venda, açúcares, essas coisas. Excelente. O CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mais deprisa! Não o perdoe! Quanto tempo vai demorar esse enforcamento? Não pretendo esperar o dia todo pelo capitão. Bem rápido, senhor. O capitão Mendoza só precisa enforcar o homem, e então entregará vosso pagamento. Eu não quero reales, quero mercadorias. Coisas que posso vender, tabaco, rum, açúcar. Sim, sim. Temos açúcar muito bom. Caixas que tomamos de um inglês noite passada. Inglês? Não, não. Por o delito de... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quanto tempo vai demorar esse enforcamento? Não pretendo esperar o dia todo pelo capitão Bem rápido, senhor O capitão Mendoza só precisa enforcar o homem E então entregará vosso pagamento Eu não quero reales, quero mercadorias Coisas que posso vender Tabaco, hum, açúcar Sim, sim Temos açúcar muito bom Caixas que tomamos de um inglês no antepassado Inglês? Não, senhor O capitão Mendoza deve enviá-lo a vós, eu pedi Santo Cristo, aquele Brutamontes é o vosso capitão Mendoza? Não, senhor Ele é El Tiburon El Tiburon, o homem do governador Torres E aí E insiste que nos traga bem, se encontra com ele Mientras dure o auxílio Mas nós somos agentes, Recia O que faremos assim? O que o Ister não estava escondido Atrás de mim Como mais, e não o cuento? Sim? Segundo Me sento tan sola aqui Como poderia aliviar-me? Vale. É que... Está aí eles algo para pensar. Hahahaha! Oh! Hahahaha! Hahahaha! Uh! Uh! Vamos lá. 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 ... Vamos lá. 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 E aí 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 Por Deus, escavamos por pouco das garras de Netuno Sou Edward Muito agradecido pela tua ajuda mais cedo Adeuale Já esteve inassa o Adalé Ainda não Por Deus, por Deus, ele levou algumas pancadas, não foi? Acho que ficarei com ele Todos a popa, rapazes! Vamos para casa! Já fiz minha escolha E aí, meu Deus, seu nome é um pássaro ágil que eu adorava quando criança em Swansea Uma pequena criatura negra, não? Pareceu-te errado quando tomei este briga, foi o tipo de sensação que aprendi a suportar ao navegar entre corações tão brancos É verdade, é verdade que a maioria desses homens, então, que função te faria justiça? Serei seu quartel mestre, nada menos E como quartel mestre, tens algum conselho imediato para dar a este aprendiz de capitão? Cama e comida fariam bem antes de nassau Água para beber Caçada para comida e reparos Bem pensado, senhor Caçaremos, então Encontraremos um lugar decente para ancorar Despiei alguns itens no porão mais cedo Pálvora e algumas pistolas Acho que farei um segundo coldre para mim, se puder É um bom começo O que tu achas visível? Podemos conversar por um momento a respeito do estado do navio? Qual o problema? Caminhei pelo convés esta manhã e não suportei o que vi Uma pilha de acendedores amontoados feito gravetos E um deles ainda permanecia aceso Cristo E perto dele, dois barris de pólvora mais juntos do que marido e mulher Prontos para explodir com uma centelha Guardaremos a nossa adequadamente Quanto aos canhões? Bem, temos saídas obstruídas, precisando de raspagem, corrosão nas estruturas Buchas de canhão despeladas e cordas de segurança tão podres Que eu poderia usá-las para tricotar Em resumo, precisamos de bons equipamentos em boas condições Não podemos vencer todas as batalhas com escarnio e gritaria Então te preocupa com teus próprios armamentos quando achar que deves Mas não te esqueces do seu gralha Tens razão Será nosso objetivo manter este navio e sua tripulação em boas condições Música Fogo Só acessa a salmoura Dá a ordem, senhor Soldado, os cachorros Temos problema a caminho Acho que é um cúter Flâmulas espanholas Fogo Recarregar Não errarei o próximo Ganhou um pronto Fogo Ficaram os hostes Fazem-os pagar, capitão Fogo 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 Vinte reais de solda-vir, rapaz Este bordo Tchau, tchau.